Me dá dois minutos, eu vou lá tocar, tomar uma xícara de café. Irmão, quer me ver feliz, me dá café. É crente, é evangelho, quer ver café, café, tirão, café e café. Não é crente, é benção. Cheguei lá, o Espírito Santo na rua me disse, o que você tem não é teu. Não há paz do Senhor. Eu transferi uma benção pra ele. Mas eu não sabia. Pra quem era e como era. E eu preguei no último congresso, eu cantei lá e disse, Deus é poderoso pra suprir as nossas necessidades. Mas eu falar isso de colocar pra fora é muito fácil. Agora, eu me deixar ser usado por Deus para suprir a necessidade do outro é que nem é difícil. Porque a gente vê a necessidade do irmão. E diz, orando por você, Deus vai te prosperar, vai te abençoar. E você tem recurso pra dar e não dá. Como pode dizer aquele que tem fome? Deus vai te dar alimento se você não dá comida pra ele. Como pode dizer para aquele que não tem vestes, que está com frio, se aqueça? Se você não dá uma peça de roupa pra ele se aquecer. A fé, sem obras, é morta. Mano, eu não tô entendendo o que você quer dizer. A minha dor deve ser a sua dor. A sua dor deve ser a minha dor. Chorar é isso com os que choram. E se alegre com os que se alegrem. Se tem gente chorando do seu lado, ainda que você não saiba o motivo, chega lá, dá um abraço. Eu estou aqui, vou chorar com você. Por quê? O Espírito Santo faz isso conosco todos os dias. A gente não tem palavra pra dizer. De repente a gente recebe uma palavra de Deus. Por quê? O Espírito Santo, congemidos e inespremíveis, está intercedendo por nós. Se o Espírito Santo intercede por nós, quem somos nós, para não interceder pelos nossos irmãos? Em Manoel, eu pensava, eu me equipe um culto de avivamento. Eu queria pular, rodar um mistério. Isso é unção do Espírito. Isso é alegria do Espírito Santo. Se você quer fazer isso, não faça, Marão. Mas faça isso debaixo da palavra. O que eu estou pregando é a palavra e a palavra da verdade. A palavra que saia, a palavra que cura, a palavra que liberta. Você quer movimento? É só mover. É só se movimentar. É só se movimentar. Pula. Me dá dois minutos. Se eu for não tocar, tomar uma xícara de café. Irmão, quer me ver feliz, me dá café. É crente, é evangelho. Quer viver? Cá, fé. Cá, fé. Tira o café e café. Não é crente, é benção. Cheguei lá. O Espírito Santo na rua me disse. O que você tem não é teu. Não há paz do Senhor. Eu transferi uma benção para ele. Mas eu não sabia. Para quem era e como era. E eu preguei no último congresso, eu cantei lá. E disse, Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. Aleluia. Mas eu falar isso de boca para fora é muito fácil. Agora, eu me deixar ser usado por Deus para suprir a necessidade do outro é que é difícil. É. Porque a gente vê a necessidade do irmão. E diz, orando por você, Deus vai te prosperar, vai te abençoar. E você tem recurso para dar e não dá. Como pode dizer aquele que tem fome, Deus vai te dar alimento se você não dá comida para ele? Como pode dizer para aquele que não tem vestes, que está com frio, se aqueça, se você não dá uma peça de roupa para ele se aquecer? Porque a fé, sem obras, é morta. Mano, eu não estou entendendo o que você quer dizer. A minha dor deve ser a sua dor. A sua dor deve ser a minha dor. Chorar é isso com os que choram. E se alegre com os que se alegrem. Se tem gente chorando do seu lado, ainda que você não saiba o motivo, chega lá, dá um abraço. Eu estou aqui, vou chorar com você. Por quê? O Espírito Santo faz isso conosco todos os dias. A gente não tem palavra para dizer. De repente a gente recebe uma palavra de Deus. Por quê? O Espírito Santo, congemidos e inespremíveis, está intercedendo por nós. Se o Espírito Santo intercede por nós, quem somos nós, cara? Não interceder pelos nossos irmãos. Emmanuel, pensaram, é que um culto de avivamento, queria pular, rodar um mistério. Isso é um são do Espírito. Isso é alegria do Espírito Santo. Se você quer fazer isso, não faça, garão. Mas faça isso debaixo da palavra. O que eu estou pregando é a palavra e a palavra da verdade. A palavra que sai, a palavra que cura, a palavra que liberta. Você quer movimento? É só mover. É só se movimentar. Pula. Me dá dois minutos. Se eu for não tocar, tomar uma xícara de café. Irmão, quer me ver feliz, me dá café. Crente, evangélico, quer viver café. Café. Tira ela para o carro e fica a fé. Não é crente, é benção. Cheguei lá. O Espírito Santo na rua me disse. O que você tem não é teu. Não há paz do Senhor. Eu transferi uma benção para ele. Mas eu não sabia. Para quem era e como era. E eu preguei no último congresso, eu cantei lá e disse. Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades. Aleluia. Aleluia. Mas eu falar isso de boca para fora é muito fácil. Agora, eu me deixar ser usado por Deus para suprir a necessidade do outro é que é difícil. É. Porque a gente vê a necessidade do irmão. E diz, estou orando por você. Deus vai te prosperar, vai te abençoar. E você tem recurso para dar e não dar. Como pode dizer aquele que tem fome, Deus vai te dar alimento se você não dá comida para ele? Como pode dizer para aquele que não tem vestes, que está com frio, se aqueça? Se você não dá uma peça de roupa para ele se aquecer. A fé, sem obras, é morta. Mano, eu não estou entendendo o que você quer dizer. A minha dor deve ser a sua dor. A sua dor deve ser a minha dor. Chorar é isso com os que choram e se alegre com os que se alegrem. Se tem gente chorando do seu lado, ainda que você não saiba o motivo, chega lá, dá um abraço. Eu estou aqui, vou chorar com você. Por quê? O Espírito Santo faz isso conosco todos os dias. A gente não tem palavra para dizer. De repente a gente recebe uma palavra de Deus. Por quê? O Espírito Santo, congeminos e inespremíveis, está intercedendo por nós. Se o Espírito Santo intercede por nós, quem somos nós para não interceder por os nossos irmãos? Em Manoela, pensaram, é que com um culto de avivamento, eu queria pular, dar um mistério. Isso é unção do Espírito. Isso é alegria do Espírito Santo. Mas se você quer fazer isso, não faz...